Hoje nós iremos fazer uma receita mega fácil de cupcake de liquidificador. Gente, é tão fácil, tão fácil, que vocês não têm noção. Isso aqui pra vender é assim, perfeito, tá? Porque é fácil de fazer e fácil de vender também, porque todo mundo ama cupcake. Vamos começar pelo recheio, tá, gente? Que é pra dar tempo a esfriar e tal. Mas não é obrigado fazer recheio. Esses cupcakes podem ser vendidos sem recheio mesmo, não tem problema nenhum. Fica até mais barato, né? Pra quem gosta só do bolinho. Mas é uma opção, né? Então vamos fazer, que é pra dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem incrementar aí os cupcakes, as vendas de vocês. Temos aqui uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de coco ralado, meia colher de sopa de margarina. Em uma panela, antes de ligar o fogo, né? Vamos acrescentar todos esses ingredientes aqui. Misturar bem. E então ligar o fogo. E vamos mexer até ficar em ponto de brigadeiro mole, gente. Não é aquele brigadeiro que desgruda da panela, não, tá? No começo, a gente pode deixar em fogo médio, tá? De médio pra baixo. E mexer sem parar. Quando começar a engrossar, nós temos que abaixar o fogo, ó. E aí nós vamos mexer aqui até chegar no ponto. E o ponto é esse aqui. Já ferveu por uns 4 minutinhos. E tem que estar mexendo sempre assim, gente, ó. Mexe no fundo, mexe nas laterais, que é pra não queimar esse recheio. Porque ele é branco, né? Principalmente por isso. E pronto. O ponto é esse aqui, ó. Vamos desligar o fogo. E continuar mexendo um pouquinho até tirar esse vapor. Vocês estão vendo que ainda tá fervendo? Se quer, pode queimar o brigadeiro, mesmo com o fogo desligado. Então é bom continuar mexendo até parar de ferver. Agora vamos transferir para outro recipiente. Cobrir com plástico filme, colocando em contato com o creme. E reservar enquanto a gente prepara os cupcakes. Para preparar os nossos deliciosos cupcakes de liquidificador, nós temos aqui 180 gramas de farinha de trigo. 180 gramas de açúcar. Eu tô usando aqui o açúcar cristal mesmo, que é mais barato. Um ovo. 200 ml de leite integral. 100 ml de óleo. Uma colher de chá de essência de baunilha. E uma colher de sopa rasa, tá, gente? De fermento em pó. Eu pesei aqui e deu 10 gramas. Nessa hora aqui, ó, nós já temos que deixar o forno pré-aquecendo, tá? Meus amores, não pode esquecer. Porque a gente não pode preparar a massa, né? E deixar ele esperando até o forno pré-aquecer, não. Porque senão vai mudar tudo, não vai crescer. Gente, vai ficar ruim. Então sempre, sempre, antes de começar tudo, coloquem o forno para pré-aquecer, tá? Isso é uma dica de ouro. No liquidificador vamos adicionar o ovo, o leite, o óleo, a essência de baunilha, o açúcar, a farinha de trigo e vamos bater por 5 minutos, tá? Que é para ficar bem misturado. Pronto, misturamos bem, né? Batemos por 5 minutos. Vamos agora adicionar, por último, o fermento em pó. E aí é só bater por 30 segundos. Porque o fermento, gente, ele não pode, assim, bater muito, não, tá? Pronto. Temos aqui forminhas de cupcake de alumínio e de 6 furos. Vocês estão vendo aqui, cada um tem 6 furinhos. Eu vou colocar no forno logo as duas formas, né, que eu tenho. Mas eu aconselho que vocês utilizem 3, porque vai sobrar massa. Também porque tanto no forno convencional como no elétrico, cabe tranquilamente 3 formas dessas. E as forminhas de papel, né, para cupcake, essas daqui são de número 0. Vocês podem usar na cor da preferência de vocês. As minhas aqui são brancas, mas isso aqui tanto faz. E, ó, gente, não precisa untar a forma, tá? Não precisa, não. Se a sua forma for antiaderente, não precisa. Agora, se não for, se você quiser dar uma untadinha com a margarina, aí é outra história. Mas essas daqui não precisam. Vamos colocar a massa até a metade das forminhas. Não pode colocar mais do que isso, não, porque senão vai derramar. Vai inchar demais, tá? Porque essa massa incha, ela cresce, né, ela vai subir. Então a gente coloca só até a metade mesmo, que dá certo. Esse primeiro aqui eu vou ajeitar, né, tirar o excesso, porque ficou muito cheio. Vamos dar umas batidinhas assim, para nivelar bem. E para não criar bolhas de ar, que é para os nossos cupcakes ficarem bem lindinhos, gente. Que é muito importante que fiquem gostosos e bonitos, né? Feito isso, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 a 30 minutos, tá? Depende muito do seu forno. Então é bom, né, quando passar esse tempo aí de 25, 30 minutos, você espetar um palitinho e ver se ele sai enxuto, que aí você vai saber que seu cupcake já tá bom, já tá no ponto certo. E enquanto eles assam, vamos ver aqui como é que tá o nosso recheio de couro. Ó, gente, maravilha, gente. Bem cremoso, no ponto certo mesmo. Não pode ficar mais duro, mais consistente do que isso aqui, não. E eu coloquei quase todo o recheio em um saco de confeitar e coloquei aqui um bico, ó, de rechear cupcakes, que é muito fácil de achar. É esses daqui bem fininhos na ponta, que é para poder perfurar, né, para poder furar mesmo o cupcake e rechear. Vocês vão encontrar em qualquer loja que vende produtos para festas. E eu deixei um pouquinho aqui na tigela, ó, vocês estão vendo? Que é para a gente usar por cima depois. Temos aqui também 30 gramas de coco ralado, que é para usar na decoração. Os cupcakes já estão assados e olhem que lindos! Ficaram bem douradinhos, no tamanho ideal. E aí, gente, vocês podem vender assim mesmo, tá? Que já é um bolinho super fofinho, super macio. Isso aqui com café, gente, não tem coisa melhor, não. Sério, não tem apareia para um cupcake desse aqui com café, não. Mas aí, quem quiser rechear, né, bora lá. Vamos furar os cupcakes assim, levando a ponta do furador até no fundo, ó, para rechear bem. E é só apertar, gente. Quando estiver lá no fundo, você aperta. Aperta o saco de confeitar, né, que é para sair bastante recheio. Pode fazer isso em 3 ou 4 lugares, tá? Não fura só no lugar não, porque senão vai ficar pouco recheio. Se você quiser muito recheado, você fura aí bastante, que fica uma delícia. Agora, vamos passar o recheio de coco com uma colher aqui por cima do cupcake, em toda essa parte aqui de cima, e passar bastante no coco ralado desse jeito aqui, ó. E olhem como fica a coisa mais linda e com aparência ótima. Gente, fica muito mais bonito, muito mais gostoso, tá? Aumenta um pouquinho o preço, mas aí você vai aumentar também no valor da venda, né? E essa receita rende 20 cupcakes bem recheados, super econômicos e uma verdadeira delícia. Podem fazer aí que eu aprovo, tá, gente? Eu tô falando pra vocês que fica bom, é porque fica bom mesmo. A massa fica bem fofinha, ela não fica seca. E olha aqui, gente, por dentro, que delícia. Como o recheio é clarinho também, não dá pra vocês verem o tanto de recheio que tem aqui, né? Tô vendo aqui que não dá pra ver na imagem. Mas tá muito recheado, vocês podem fazer de chocolate, de ninho. Gente, vocês podem variar no sabor aí do recheio de vocês. E é isso, meus amores. Eu vou deixar dicas de vendas aqui na descrição do vídeo, tá? Quem gostou, deixa aquele like pra mim, aquele like bem sincero pra mim aqui, que eu vou adorar. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.